Enche esse lugar, vem trazer vitórias, nasce pra... Olá, tudo bom com vocês? Vamos a mais um Tirando da Caixa. Vigado. Lembra do copo? Então, ele tá aqui. Hoje nós vamos tirar da caixa... Isso aqui. Ai, eu te pergunto, meu irmão, o que será que está na caixa? Esse é o material que nós vamos tirar da caixa. É uma touca. E nós temos aqui também manual pra touca. Por que tem um manual pra touca? Pra ensinar como é que põe na cabeça? É uma touca muito legal, que ela é uma touca Bluetooth. 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 Isso aí. Tudo bem, eu sei falar. Eu só fingo que eu não sei. É mesmo? É? E essa touca é muito legal porque ela se conecta ao seu celular. Você tá vendo aqui? Que bonitinho, ó. Ela se conecta ao seu celular e você coloca música nela. A risada da câmera 1, da câmera, da câmera, da câmera. É assim, ó. Meu Deus. Muito legal que tá essa touquinha bonitinha aqui, legal, pá. Aí você imagina, é uma touca, é apenas uma touca para proteger as suas orelhas do frio. Não, na verdade não é apenas uma touca. Não, entendeu? Não é uma touca. É muito mais do que uma touca. É também um fone de ouvido e muitas coisas. Primeiro você vai aqui e aperta o botãozinho do play. Tá aqui esse botãozinho do meio, né? O botãozinho do meio aqui. Você vai apertar por 3 segundinhos. Você vai aqui no seu Bluetooth do celular. O nome é Magic Hats. Ó, já apareceu aqui. Ok, já apareceu. Magic Hats, conectando. E aí, legal, você tem o hand free, ou seja, mãos livres. E você pode ouvir música. É uma música aqui do Sérgio Ságio que eu gosto muito. Valeu, Sérginho! Tamo junto, mano! O som é muito bom, entendeu? Apesar de você não estar com o fone dentro do ouvido, o som é muito legal. É como se você estivesse com o fone dentro, não atrapalha. Uma parte muito interessante aqui do equipamento é que além de você poder ouvir música, você pode também atender o telefone. É o mesmo que um Bluetooth daquele de ouvido, só que é uma touquinha. Então você aproveita para se proteger do frio e também falar com as pessoas. Eu vou pedir aqui para o pessoal da produção me ligar. Gleison Lucas, como que seu telefone liga para mim, por favor? E demora, hein? Tá sem crédito, meu filho? 2, 7, 9, 9, 10, 10... Continue na linha após a identificação. Absurdo isso, mano. E aí? O microfone está distante da minha boca e funciona muito bem. Ou seja, o Gleison que está lá me ouvindo, está ouvindo de boa. Entendeu? Está me ouvindo bem? Liga! Enfim... Então é muito legal. Além de você poder ouvir música, além de esquentar as suas orelhas e a sua cabecinha, você também pode falar no telefone. Leandro Freitas, esse aparelho deve ser muito caro, não é verdade? Dá para você desligar o telefone, senão vai ficar cobrando meus créditos? Essa aqui custou para mim R$56,00 o valor sem o frete. Como eu sou cliente do Mercado Livre Platinum, eu já tenho frete grátis. É mesmo? Mas o frete dela para aqui, para o Espírito Santo, custou média de R$16,00. Então valeu a pena, não custa nem R$100,00. É um negócio interessante, porque para usar assim no inverno, você que vai fazer uma viagem, sei lá, para um lugar frio, poxa, você poder ouvir música, poder atender seu telefone, é diferente. Eu acho que vale a pena, é um gadget aprovado. Imagina você atendendo o telefone na rua, né? Alô, e aí cara, tudo bem? Pois é cara, eu estava lá conversando com o Zeca. Zeca é gente boa demais, mano. Bom para dedéu. Mas vamos marcar aquela paradinha lá, bicho? É claro, uma outra época a gente se fala. Então eu espero que você tenha gostado de mais desse gadget muito legal aqui do Tirando na Caixa. Esse é o número 4. E aproveita aqui para você seguir a gente aí no Instagram. O meu Facebook é Leandro Silva de Freitas. Meu canal no YouTube é o LML Produções. Inscreva-se no meu canal, a gente está querendo chegar a mil seguidores. Dá essa força para a gente. Senta o dedo no like. Eu estou imitando o YouTube. E como vocês perceberam, eu estou tentando buscar a minha identidade como YouTuber, né? O que que é isso? Licidade. Então eu falo... E aê, seus Leandrino! Inscreva-se no canal, a gente está querendo mil inscritos. Se chegarmos a mil inscritos, eu vou fazer uma coisa diferente na minha cara. Muito obrigado por vocês serem essas pessoas maravilhosas. Beijo do semi-gordo. E tchau! Lembrei do eu vou lá do negócio. Tchau! Tchau! Tchau!